Olá pessoal, seja bem-vindo no canal Blog Bom Samaritano Santos Vou trazer uma visão pra vocês que vocês podem estar ganhando dinheiro na casa de vocês aí Através do conhecimento que vocês adquirem na sua vida, vocês podem mudar de vida Você não precisa ter dinheiro, você tem que ter coragem de fazer algo diferente Quer ter uma vida nova? Igual eu falei no outro vídeo Se quiser ter uma vida nova, tem que fazer algo novo, senão nada vai acontecer Pessoal, fique esperto aí, talvez você que tiver carro, for levar, depende da oficina Você sabe o que os caras estão fazendo, eles estão arrancando isso aqui, o catalisador Aqui tem um pó preto aqui, que é caro, os caras chegam a vender até 500 reais o quilo Você entendeu? Aí você leva lá, e se o seu carro sai com um barulho estranho no escapamento Pode ficar atento, principalmente se os carros for mais novo Aí os caras arrancam isso aqui, ó Põe a outra estourado, arrancam o negócio de dentro Porque o negócio que tá aqui dentro é caro 500 cotas Chegou, acho que até 700 reais o cara tava pagando Então, olha o que você vê que eu vou fazer aqui, ó Porque um dia eu vou vender aí no canal Esse banquinho aqui, o meu primo ganhou ele, o rapaz até morreu O que fez aqui, aí eu vou tirar a medida dele e vou vender no canal aí, ó Pelo menos tem uma coisa pra me culpar a cabeça constantemente aí Constantemente é a palavra de Deus, né, mãe? Olha o que você vê que ele faz Já fica ciente Qualquer hora dessas, esses banquinhos vão estar pra vender aí, ó Porque você ficar esperando monetizar o canal, você tá lascado Ó Você gosta de pescar aí Dar uma volta, ficar perto do matinho aí Admirando a paisagem Ele dobra os dois lados Aí eu tô com a caneta aqui, ó Na trena Vou tirar a medida dele E vou fazer Aí vocês vão acompanhando aí Se eu fazer, vocês vão saber Falou? Então, até o próximo vídeo Levantei, se der um escurecido na vista Não sei se acontece aí com vocês Mão circulação, né? Olha os remédios aqui, ó Que sarou minha dor de garganta Foi de mamão Que eu tomei Garganta começou a arranhar Porque ele ajuda A aumentar a sua imunidade Então ajuda em qualquer coisa do seu corpo aí Tem muitas proteínas Pesquisa aí no Google e vocês vão ver Então até o próximo vídeo